Xoi e Juan Nustan são pais de três crianças incríveis e eles consideram seus filhos como presentes maravilhosos. Mas eles ainda queriam ter um quarto bebê e então decidiram fazer a tentativa. Para a felicidade da família, eles descobriram que Xoi estava grávida de novo. Semanas depois da boa notícia, Xoi foi ao médico para realizar os exames de rotina e ver se estava tudo bem com o bebê. O casal começou a planejar para receber os três novos integrantes da família e estava muito animado para o dia do nascimento. Xoi voltou para o Shekup com 28 semanas de gestação e recebeu a brilhante notícia de que ela estava carregando dois meninos e uma menina. Mas, infelizmente, o feto feminino não estava se desenvolvendo tão bem quanto os outros dois e sua condição estava ficando mais séria cada dia que passava. Os médicos então explicaram que a menina poderia morrer a não ser que Xoi passasse por uma cirurgia. No entanto, tal cirurgia poderia colocar em risco a vida dos outros dois filhos saudáveis. Devido a piora progressiva da condição do feto feminino, Xoi foi forçada a tomar uma decisão difícil, que nenhuma mãe deveria ter que fazer. Ela tinha que decidir se colocaria a vida dos três filhos em risco ou se sacrificaria a vida da menina para salvar os dois meninos. Xoi escreveu nas redes sociais, eu mal consegui escutar a tudo isso. Minha mente só dizia, eu quero todos os meus bebês, eu tive que considerar as alternativas. Pesquisei muito e tentei sentir qual era a decisão certa a se tomar. Eu sei que seria difícil, mas não poderia desistir dela. Eu sabia que ela era forte, pois ela aguentou até as 28 semanas mal recebendo nutrientes pelo cordão. Ela decidiu que queria seus três filhos e assim que deu a luz, os trigêmeos foram levados para a UTI neonatal. Felizmente, os três, inclusive Perle, cresciam fortes e saudáveis ao passar dos dias. Xoi escreveu, meus três bebês, todos sobreviveram e não foi só isso, eles estão todos bem e saudáveis. Eu acho que só queria dizer que estou muito feliz e agradecida por como as coisas acabaram. Eu não poderia imaginar a vida sem ela e estou muito orgulhosa dos três. Mal posso esperar para vê-los crescendo. Ser mãe é um trabalho duro, mas com certeza um dos mais gratificantes do mundo. Xoi foi um exemplo disso ao acreditar na sua própria força e na força dos seus três filhos. E essa história pode ter um final feliz. E essa história pode ter um final feliz.